Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um Master Semanal, o seu Jornal de Notícias da Poké X Games. E para esse vídeo pessoal, vamos comentar sobre o novo comando implantado em Poké X Games, vários Shines que foram pegos, aliás, saiu também um Lucky Tier 7 e várias trocas. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir a todos que capturam o canal clicando na Master Ball que está aparecendo aqui na tela, assim você captura o canal, não vai perder os próximos vídeos. Se você já pegou, deixa o like aqui embaixo e é isso, vamos ao vídeo! E como eu disse na abertura, a equipe plantou no jogo um novo comando, o comando exclamação Jump pessoal. O próprio nome já fala o que ele faz né pessoal, ele pula. Mas afinal, para que vai servir esse comando Master? Então galera, até agora a gente não sabe também, mas já temos algumas teorias de como será usado esse comando. Muitos dizem que vai ser para alguma quest, que vai precisar pular em algum desafio e vai ser útil esse comando. Aliás, é bom deixar claro que esse comando pode ser usado também em Pokémons, quanto no Fly como na montaria. Mas pessoal, infelizmente o comando já foi retirado do game, deve ter sido colocado apenas para teste, mas já podemos ver o que esperar das próximas atualizações de Poké X Games. Eu achei legal o comando, a princípio parece bem inútil, mas com certeza vai ter a sua utilidade né pessoal. Eu achei que deu uma imersão legal no game, eu gostei. E aí, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo nos comentários. E agora a próxima notícia, vai mais para quem está ausente do jogo, porque quem está no jogo já viu essa novidade. A equipe plantou no jogo agora, um novo sistema de diálogo com o NPC. Agora não é mais preciso falar HiHelpS para pegar uma quest. Agora basta clicar no NPC e vai aparecer as opções em balãozinhos de diálogo pessoal. Bem mais intuitivo, assim como vocês estão vendo na tela. E agora vai minha opinião pessoal, eu achei muito útil para quem é novato no game, mas quem já é velho no game, talvez seja um pouco cansativo. Às vezes facilita, fica mais intuitivo quando você não conhece algo, mesmo assim tem momentos que é melhor você escrever que vai mais rápido. Mesmo assim, bacana o sistema, eu só queria que tivesse a opção de habilitar e desabilitar isso. Eu acho que seria bacana. Minha sugestão, o que vocês acham? Também gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários. E agora pessoal, vamos de Brotherhood. Começando aqui no Silver com o player Edson Skyler. Ele tirou um X-Etherny e um Y-Teleport e ele pede vários salves. Salves para as guilds. Ligue Skyler Lombrados e mandar um recado também para a guild MCZ. MCZ, o que é teu tá guardado? Ô louco, chamou pra treta e deu paulada na perna. Eu não deixava, hein? Continuando no Silver, saiu mais um Teleporte. Saiu na mão do player Paulo Hules, que tirou Teleporte e Haste. Eu vou deixar um salve para todos do Silver e para a guild Hules. Para o servidor Safira, tivemos os players. Beethoven, que tirou Y-Wing e um X-Experience. E o outro foi o player Dragon Hangover, que tirou um X-Boost e um X-Strafe. Para o Rubi, tivemos o player Degaviária, com um X-Acuracy e um X-Boost. Vamos lá, pessoal, finalizar com o Jasper, com o player Dark Kanjin, que tirou um X-Haste e um Y-Wing. Eu vou deixar um salve para a Geralda Print e um beijo para o player Lara do Milho. Detalhe que é Lara com H. Começando com o level 300 aqui no Silver, temos o player Paulo Hules. Para o Brás, o player Red Star. Para o Safira, os players. O Aki Kaiobra e também o player Lohan. Para o Esmeralda, o player Renan Lima, o player Fir Kubrick e o player Dark Senpai. Para o Rubi, temos o player Uknai, que manda um salve para todos do TS Cabaré Acrianos. Também no Rubi, temos o player Hooligans, que manda um salve para todos da guild Fala Mais Joga. Para o Blue, temos os players Ratatada Erabu e o player Marcios. Para o Yellow, o player Don Turbon. E para o Red, o player N.A. Nadim, que manda um salve para as guilds New Alliance e Revolution. E pede que eu mande um recado. E o recado é o seguinte, terror nenhum. Recado passado e é isso. Hoje só leva 300 pessoal, parabéns a todos. E vamos saber agora os melhores Cauts e Drops da semana. Vamos lá pessoal, saber quem pegou um Shiny na semana que passou. E começando aqui no Gold, temos um Caut de Shiny Tangela. Quem pegou o Fale Player Cookie Monster e ele pegou com apenas duas Ultra Balls. Tivemos também um Caut de Shiny Tales e quem pegou o Fale Player Nemers. Ele usou 1.544 Ultra Balls, 286 Magu Balls e 55 Fast Balls. Ele não deixou claro com qual Ball ele pegou pessoal. Vamos ao próximo. Também no Gold, pegaram o Crystal Onix. Quem pegou o Fale Player? Pedro Arloque e ele pegou com 3.137 Ultra Balls, 346 Heavy Balls e 4 Premier Balls. Pegou na Heavy Ball. Parabéns. Detalhe, esse é o terceiro Crystal Onix que ele pega. Para o servidor Silver, tivemos dois Cauts de Shiny Dodrill. Um deles foi do Player Blade 30, que pegou com 2.821 Ultra Balls. E ele jogou também mais 200 Fast Balls, mas acabou pegando na Ultra Ball mesmo pessoal. A pedido dele, eu deixaria um beijo para o Player Mizbu do canal DamasPstige e um salve para o Pimenta. Vamos ao próximo. E o outro Caut foi do Player Hadouken, que pegou com 2.437 Ultra Balls. Já para o Safira, tivemos vários Cauts, começando com um Cauts de Smingo 8. Quem pegou o Fale Player? Trollez e ele pegou com 6 Ultra Balls. Eu deixaria um salve para o Player Sr. Wilfix e para o Player Daniel. E eu deixo um recado para o Player MTCJ. Ô MTCJ, para de morrer na main quest, cara. Faz isso não. Vamos ao próximo. E ainda para o Safira, tivemos um Cauts de Shiny Lantor. Quem pegou foi o Player Mizuri Tachiban e pegou com uma Net Ball. Desce o tapa. Eu deixaria um salve para os Players Naruto Champions e novamente para o Player Sr. Wilfix. E para a Guild Doomsday e para todos na print. Vamos ao próximo. No Safira também pegaram o Shiny Kyuubone. Quem pegou foi a Player Milena e ela pegou com 9 Ultra Balls, uma Great Ball e 6 Magu Balls. Pegou a Namagu Ball. Eu deixaria um salve para ela e para o Player Mario of Branco. Para finalizar, tivemos um Cauts de Shiny Espion. Quem pegou foi o Player Monteiro com 2.559 Ultra Balls. E também para o Esmeralda, pessoal, pegaram o Shiny Espion. Quem pegou foi o Player Não Perca Tempe. Eu acho que é isso. E ele pegou com 3.113 Ultra Balls. Ele deixa um salve para toda a galera do Skype e um recado para o Player Tsukumi. Cara, para de ser Noob e de ter vergonha. E coloca logo uma VIP. Recado passado. Vamos ao próximo. Para o Rubi, pessoal, pegaram o Shiny Heyshu. E adivinha com quantas Balls? Apenas uma Tinker Ball. Desce o Tapa. Quem pegou foi o Player Ward. Parabéns a ele. Para o Rubi, pessoal, tivemos um Cauts de Persistência. O Player Anix pegou uma Shiny Sidra com 377 Ultra Balls. Lembrando que esse tipo de Shiny só aparece por Cauts de Persistência. Vamos lá. A pedido dele, eu deixarei um salve para toda a galera do Rubi. Inclusive para o Rafa, Eternal, DJ Djalma e para o Pardis. E para toda a galera de Birigui. Se alguém é de Birigui ou região, pessoal, comente aqui embaixo nos comentários. Pois eu sou de Birigui, galera. É isso. Comente aqui embaixo. Eu quero saber. E vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Para o servidor Blue. Lá saiu um Lucky Tier 7. Quem conseguiu foi o Player Tio Furi. E ele conseguiu na base da fusão. Eu só tenho uma coisa a declarar. No quê? Ah! Caralho! Desculpa aí quem tá com som alto. Eu não resisti. Parabéns pela sorte. E agora, pessoal, temos um Mega Ultra Projeto aqui no servidor Yellow. Vamos lá. Quem pegou foi o Player Falconzo. E ele pegou um Elite Farfetch'd após dois anos de projeto que havia atacado 268 Ultra Balls, três Sora Balls e três Fast Balls. E ele acabou pegando na Sora Ball, pessoal. Muito mais que merecido, né, pessoal? Valeu muito a pena o projeto. Demorou, mas pegou. Parabéns! E eu quero dizer a todos que não desistam seus projetos. Continue tentando que uma hora chegue a sua vez. Principalmente você aí, Arcádia. Go, go, pegar o Xangeote. Boa sorte a todos. E vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Para finalizar no Green, temos mais três Cauts. Começando com o Caut de Shane Espion do Player Lorde Orion. Ele pegou com 2.821 Ultra Balls. Depois, temos um Caut de Shane Venonati. Quem pegou foi o Player Sem Gripe com 5 Janguru Balls e 4 Ultra Balls. Acabou pegando na Janguru Ball. Eu deixaria um salve para todos da família Graves. Para finalizar, pessoal, saiu o Shane Lantor. Quem pegou o Fale Player, Medina, com 2 Net Balls. Detalhe que já é esse o terceiro Shane que lhe pega. O primeiro foi o Shane Maruaki com 1 Ultra Ball. O segundo, o Xangele Zade, com 6 Ultra Balls. E agora, de acordo com ele, finalmente pegou um Shane do clã dele. Parabéns! Esse finalmente é mesmo para acabar, cara. Parabéns pela sorte. Vamos lá, então, pessoal. Começar aqui no Silver com uma compra de Shane Muck mais zero. Quem comprou o Fale Player? X-Po-X. E ele comprou pagando Shane Ambril e Shane Do King. Ambos mais 50. E mais 2 é o de itens. Wing e Elemental, ambos tier 7. E mais 10 KK em puro cash. Somando tudo, dá mais ou menos uma média de 60 a 70 KK em puro cash. Eu achei que pagou meio caro, mas se ele gostou, tá valendo. Vamos à próxima. Para o servidor Silver, tivemos ainda uma venda de Shane Ditto mais 50, com o Lucky tier 7, o Wing também 7 e dito Memori. Um Shane Ditto perfeito, galera. Vamos lá. Quem vendeu o Fale Player é de LX. Ele vendeu trocando por um Shane Pinser mais 50, com o Defense tier 4, e um Shane Areados com a Curse também 4. De acordo com ele, ele vendeu porque não tem tempo de ruxar com o Shane Ditto. A justificativa é boa, pessoal, mas ele vendeu mesmo assim barato. Se ele gostou da venda, é o que importa, né? Se gostou, tá valendo como eu falo. Beleza. Eu vou deixar um salve para a Guild Tutti Frutti e um recado especial para o Player Guishakes. Na verdade, o recado é mais uma cobrança. Guishakes, paga logo o que você deve, cara. Recado passado e vamos ao próximo. E para o servidor Brás, pessoal, semana passada, tivemos a compra do Player Lord of Fury, que comprou o time Natura com a intenção de virar Natura, pessoal. Só que essa troca não vingou e ele permaneceu o Wingull. Então ele tá vendendo o seu time Natura, que no caso é Shane Venossauro e Shane Veromote. Está vendendo por Aerodátilo, Elite Farfetch, Elite Lee e Ken Gascan. Todos mais 50. Basicamente, quase o que ele pagou no time Natura. Eu achei que isso é uma boa troca. Para o Safira, tivemos uma compra de Xenelantor. Quem comprou o Feu Player? Sexto Reloading. E ele comprou pagando um Xenedito, um Agron, um Emporion, um Caesar, Ludicolo, Xenelucario, Blaziken, Harirama e Bennett. Todos mais 50. Menos o Bennett, que é mais 38. Somando tudo, pagou mais ou menos uma média de 60 a 65k em puro cash. Ótima troca. Pagou barato. Para o Esmeralda, temos uma venda de Shane Tangela mais 50. Quem vendeu foi o Feu Player, Angel Rock. Ele vendeu por um Tortera, Caesar, Sighter, Exegutor, Armaldo, Fortress, Ludicolor, Pince, Gadevoi, Warren e Slowking. Todos mais 50, menos o Slowking, que é mais 0. E mais 4k em puro cash. Somando tudo, ele vendeu numa média de 50k em puro cash. Pela raridade, eu achei que vendeu barato. Pela utilidade, eu acho que isso é uma boa troca para os dois. Eu vou deixar um salve para os players. Wondersputed, Kaleb Richard e Hyout Mith. Salve aos três e vamos ao próximo. Também tivemos uma compra de Shane Anforos. Quem comprou o Feu Player, Aripia. E comprou pagando 19k em puro cash. Um Shane Ditto com Lucky Tier 3, Wing Tier 7 e Ditto Memori. E um Steelix com Critical Tier 4. Ambos mais 50. Somando tudo, pagou numa média de 50k a 60k em puro cash. Excelente compra, pois pagou barato. Compraram também uma Shane Jinx, pessoal. Quem comprou o Feu Player, Bionic. E ele comprou pagando um Aerodatilo com Defense Tier 5, Wing Tier 4. E mais um Crowdout com Return Tier 7. Ambos mais 50. E a Shane Jinx também mais 50. E tem a Curse Tier 3 e Teleport Tier 2. Pagou mais ou menos uma média de 110k em puro cash. Eu achei que isso é uma boa compra. Para fechar o Esmeralda, temos o retorno do Player Lorde Outra Vez. Que deu um breve Retired, mas já está de volta, né, pessoal. O Lorde Outra Vez sempre volta outra vez ao jogo e ao semanal. Dessa vez é uma venda de Elite Farfetch'd. Ele vendeu por um Shiny Tenda Cruel, um Emporion, um Mega Blast Toys e um Shiny Play Toad. Todos mais 50. Somando meio por cima, pessoal. Ele vendeu numa média de 150k em puro cash. Eu achei que ele vendeu barato. Mas se ele gostou, fazer o que? Está valendo. Eu vou deixar um beijo para ele e para o Player Obivion Z. Beijo aos dois e vamos ao próximo. Para o Rubi, pessoal, tivemos duas compras envolvendo o Shiny Tangela. Na primeira, quem comprou foi o Player Mataka, que comprou pagando um Shiny Ditto com Lucky Tier 3, Wing Tier 4 e Ditto Memory e mais um pouco de cash para completar a compra pagando 50k em puro cash numa Shiny Tangela mais zero. Eu achei uma boa compra. Deixaria um salve para a Guild Fala Mais Joga. A segunda compra foi do Player Tomate Doido, que comprou pagando também um Shiny Ditto mais 50k com Lucky Tier 3 e Wing Tier 3. E mais 15k e meio em puro cash, mais um real de item em Lucky Tier 4, que vale em média uns 8k e mais 500 diamonds, que vale mais ou menos em média uns 22k em puro cash. A Shiny Tangela é mais 50k, que tem ele menos em Total Tier 3 e Regen Tier 4, pessoal. Vamos lá. Somando tudo, ele pagou numa média de 60k em puro cash. Eu também achei que isso é uma boa compra. Para encerrar o Rubi, pessoal, tivemos uma compra de Shanaichu. Quem comprou foi o Player Maisa e comprou do Player Ward, que pegou nos counts da semana. Vamos lá. Ele comprou pagando 100k em puro cash, um Shiny Ditto com Attack Tier 6, o Wing Tier 3 e Ditto Memory e mais uma saborosa pizza. Eu achei que isso é uma boa compra. Com certeza a pizza fez toda a diferença. Vamos lá. Eu vou deixar um salve para toda a Guild Over X10. E para os players, Tiz Gozeira, Gustavo Fer, Demushi e Chassis Grilo e para o Ward. Salve a todos e vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Para o servidor Jasper, temos uma venda de Shiny Tangela mais 5, vendida pelo Player Boladão. Ele vendeu para os Walking com Lucky Tier 5 e Anti-Bunny Tier 4, Ludicolor com Elemental 4, Galade, Gadevoi com Lucky Tier 4 e Teleport também 4, um Agron, um Rotom, um Shiny Jolton, um Electabuzz, um Cameropt e um Wombofett. Todos mais 50, menos o Ludicolor que é mais 40, o Rotom que é mais 63 e o Shiny Jolton que é mais 9. E eu somei tudo e deu mais ou menos uma média de 50k em puro cash. Eu achei que vendeu bem. Também no Jasper, pessoal, tivemos uma troca de times. O player Valzão trocou de Vulcanic para Seável. Ele trocou um Infermape, um Mega Charizard X, um Elder Charizard e uma Shiny Tales, trocando por Shiny Ferragator, Shiny Cruel, Shiny Lantor e Shiny Politoad. Todos mais 50. Os real de itens, pessoal, você confere na tela. Na minha opinião, eu achei que isso é uma boa troca para os dois. Para fechar o Jasper, temos a compra do player MatterSTH, que comprou um Shiny Meganeo, mais uma Tangroach, e comprou pagando Shiny Hellishu mais 46 com YBALON, 306 Diamonds, que equivale a 13k em puro cash, mais um real de item, experiência tier 6 e 12k em puro cash. Tudo isso para uma Shiny Meganeo, mais 50, com Rays tier 7 e YBALON, e uma Tangroach com Boost tier 7 e Regeneration tier 5, ambos mais 50. Na minha opinião, pessoal, eu achei meio caro. Eu acho que só o Shiny Hayushu já pagava os dois pokémons, mas se gostou da troca, tá valendo. Eu mando um hashtag fechado com o Javão e vamos à próxima. Para finalizar, pessoal, temos apenas a compra do player Miss Moreto, aqui no Topaz, que comprou um Hyperion, comprou pagando 5 Protect e mais 45k em puro cash. Eu achei uma boa compra. Não sei ao certo quanto está valendo o cara Protect, mas se o cara estiver valendo 5k pelo menos, pessoal, já pagou em média 70k em puro cash no Pokémon. Eu achei uma boa compra. Parabéns pela compra e parabéns a todos que apareceram hoje aqui no Master Semanal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo e aquela mesma conversa. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo para fortalecer o seu trabalho e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, pois divulgação é o que ajuda mesmo o canal a crescer, galera. Compartilhe aí para dar uma força. E não esqueça de deixar um comentário, pois os comentários é a parte mais importante do vídeo, galera. É a parte que eu interajo com você. Pode deixar um comentário se for construtivo, com certeza eu vou te responder, beleza? Principalmente se for no fórum da Poco X Games, os comentários é o que mantém o tópico vivo. Então, comentário é vida! E para quem não viu ainda, saiu uma nova entrevista. Estamos retomando o projeto das entrevistas, pessoal. Dessa vez foi com o player só de patrão do servidor Gold. O link está aqui na tela, pessoal, no quadrado maior. Basta clicar que você vai assisti-la. Agora, todo mês, sai uma nova entrevista. E para quem não sabe ainda, o semanal sai todo domingo por volta da manhã, pessoal. É isso, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho